MAUMOU MAUMOU O que você está fazendo aí, mestre? Estou sendo esmagado por você, sumidade! Por que você não sai daí de baixo? Por que você está em cima? Sai daí! Sim, sim! Não sai daí! Mestre Feroz, qual é o plano para hoje, mestre? O plano para hoje é matar uma besta! Matar uma besta? É! Quer dizer, então, que a gente... Mestre Feroz, o que é uma besta? Uma besta é uma pessoa que só faz besteira! É um idiota que só faz idiotice! É um inergúmino que só serve para atrapalhar! E tem? Tem! Eu estou olhando para um! Neste exato momento! Onde? Onde, mestre Feroz? Onde? Você... Fez o que eu mandei? Incontinente! Incontinente! Aham! E? Telefonei para a polícia disfarçando a voz! Disfarçando a voz? Como? Coloquei um bigode postiço no telefone! Você disfarçou a voz colocando um bigode postiço no telefone! Peru! 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 Peru o quê? Perufeitamente! Por favor! E daí? Você disse para a polícia que a gente estava lá! Estava lá! Onde? Lá, onde a gente não está. Onde? Lá, onde a polícia pensa que a gente está. E onde a polícia pensa que a gente está? Bem longe do lugar onde a gente está. E onde é o lugar que a gente está? Mestre, olha aqui, Clara. Para, 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 para. Preste atenção. Beba as minhas palavras. Ah, o que você está fazendo? Bebendo. Bebendo o quê, idiota? As suas palavras, o senhor mandou. Não é nada disso. Não é nada disso. Quando eu digo beber as minhas palavras, é para você prestar atenção no que eu estou dizendo. Certo, certo, mestre. Eu vou, eu vou prestar. Mentira! Você não vai prestar para nada nunca. Você é um asno. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O senhor tinha dito idiota. Agora o senhor disse asno. Temos que decidir. É idiota, é asno. É tudo junto. Olha. O nome. O nome. Eu quero saber o nome. N-O-M-E. O nome do lugar que você disse para a polícia que a gente estava. Praça Redonda, três fundos. Acertou. Peru. 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 É exatamente esse o lugar onde a gente está. Você tinha que dar o outro endereço. O endereço errado. Pra polícia ficar bem longe do lugar onde a gente está. Inteligência rara. Eu não sei onde é que eu estou. Que eu não... Praça Redonda, três fundos. Vamos embora. Vamos embora daqueles que a polícia chegue. Você vai por lá. Eu vou por aqui. A polícia. E agora? Pegue essa brincadeira. Não é brincadeira, não. É a polícia mesmo, mestre. Que brincadeira? É brincadeira. Pegue essa brincadeira depressa. O capacete também. O capacete. Põe na cabeça. Não dá. É muito pesado. Não, não é a brincadeira. É o capacete. Daqui o capacete. Daqui o capacete. Você está falando? Eu estou mandando. Daqui o capacete. Ei. Vocês dois aí. O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo aqui? O que estão fazendo aqui? Na verdade, eu sou dentista. E vou capturar o dente esposa. Não. Não. Não ligue para ele, autoridade. Ele é muito brincalhão. Não se brinca com a autoridade. Certo, certíssimo, autoridade. Muito bem colocado, aliás. E quem são vocês? Permita-me que nos apresente. Eu sou o empresário Kim. E este é o meu assistente, o Tal. Kim Tal, vocês estão brincando, me gozando, hã? Não, não. Não, absolutamente. Não, não, jamais passaria pela nossa cabeça semelhante ideia. Passaria, não. Nós, nós somos cidadãos respeitadores. Respeitadores. Amantes da justiça e da ordem. Justiça e da ordem. Nós não, de forma alguma, queremos bagunçar o estabelecido. Queremos bagunçar o estabelecido. Para! Afinal, o que é que vocês estão fazendo aqui? Nós? Na verdade, nós estamos... Trabalhando! Trabalhando! Nós fomos incumbidos de... Svalwisch. Foram incumbidos de quê? De... Svalwisch. Do quê? De... Eu estava dizendo que nós fomos incumbidos de Svalwisch. Desliga isso! Desliga! 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 Afinal, vocês, por acaso, não viram por aqui Dois perigosos bandidos Não vimos